DJ Alemarque, MCRT, vamos sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Tem o dinheiro no bolso, que tá faltando espaço Chave da nave na mão, pronta pra bater contato Os picos sujos criticam, minha quebrada admira Quem é fulano de tal, que tá mudando de vida? Eu sou produtor do humor, daqui não saio e não corro Pra quem desacreditou, fui na fé, tô voltando Pra quem procura saber, mas quem é o RT? Atitude e respeito, eu vou sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Bandida vem tirar o lazer Alemar que no beat, só entrar Eu vou sacar dos plaquês Eu tenho dinheiro no bolso, que tá faltando espaço Chave da nave na mão, pronta pra bater contato Os picos sujos criticam, minha quebrada admira Quem é fulano de tal, que tá mudando de vida? Eu sou produtor do humor, daqui não saio e não corro Pra quem desacreditou, fui na fé, tô voltando Pra quem procura saber, mas quem é o RT? Atitude e respeito, eu vou sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Alemar que no beat, só entrar Eu vou sacar dos plaquês Diretamente é Estão de Love Fuck Estão de love Estão de Liebe Estão de level Estão de seven Estão de shoulders Estão de infrast temperatures Estão de nada São de novo uction